Dois criminosos se deram mal em uma tentativa frustrada de assalto Eles foram assaltar trabalhadores em uma parada de ônibus na zona sudeste Teresina Porém, um homem armado percebeu a situação e pá, atirou nos criminosos Um dos assaltantes conhecidos como Matheus Doidão, de 20 anos, levou um tiro e morreu Morreu, acidente de percurso, né? E o outro bandido foi baleado na perna Como esses bandidos da maioria tem a canela seca, ele quase não aguenta caminhar Pegou um tiro na perna e bufo, caiu Esse aí foi o que morreu? Foi Não adianta não Tchau, tchau, tchau Mexeu com o que não é certo, boliu com o que é errado A moda agora é CPF cancelado Bandido bom é bandido deitado, CPF cancelado Bandido bom é bandido deitado, CPF cancelado Adu, 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 adu CPF foi cancelado, adu, adu, adu O DJ parece que é... Eita! Vamos ver a matéria de quem é DJ Ana Paula Barreira, abre a porteira, fecha a porta e tranca o portão Polícia investiga se a morte de Matheus Rodrigues, o Matheus Doidão, está relacionada à prática de assaltos Minutos antes de ser assassinado, ele e um compás, identificado como Marlon Pablo, estavam realizando um assalto em um ponto de ônibus na região sudeste da capital Após praticar a tentativa de assalto, Matheus e Marlon foram perseguidos por uma pessoa ainda não identificada que se aproximou das vítimas e efetuou os disparos Matheus Doidão morreu no local e Marlon foi socorrido e levado para uma unidade de saúde O Matheus, que foi a óbito, ele estava na região juntamente com outro indivíduo, segundo consta, cometendo assaltos Ele abordou uma pessoa e nesse momento uma terceira pessoa ia passando e efetuou o disparo de arma de fogo contra eles Ele ainda correu, mas caiu próximo a uma escola e o outro indivíduo que andava com ele saiu ferido e foi levado para o pronto atendimento Inclusive ele, o Matheus, conhecido como Matheus Doidão, tinha até um mandato de prisão em aberto Ele já respondia por crimes de homicídio, por roubo e tráfico de droga Contudo, é uma vítima e a gente vai verificar se realmente a pessoa que atirou nele agiu dentro da excludente de licitude Que é a legítima defesa, para que a gente possa realmente verificar o regramento Conforme o delegado Barreta, Matheus estava envolvido diretamente na morte de um idoso em 2020 E um pizzaiolo que foi perseguido e assassinado a tiros, próximo ao 8º Distrito Policial, em novembro do ano passado Ambos os crimes aconteceram na região sudeste de Teresina Ele tem a participação dele na morte de um idoso na região também sudeste E também da morte de um pizzaiolo, onde eles invadiram a casa e mataram a pessoa dentro de casa Bom, era um indivíduo perigoso, que infelizmente praticando crime, ele morreu praticando atos criminosos E agora nós vamos apurar, porque afinal de contas, houve uma vítima, mesmo sendo um indivíduo que vive no mundo do crime Mas ninguém tem o direito de matar, só o Estado tem o direito de punir Contudo, a gente vai verificar se realmente se estabelece essa legítima defesa Porque já foi colhido informação no lugar, pelo menos duas pessoas que sofreram tentativa de homicídio Aliás, tentativa de roubo por eles, lá na região Delegado, não vá atrás disso não, vá prender outro bicho, deixa esse pessoal que atirou aí, de lado Na verdade eles fizeram, foi um favor pra sociedade Esse aí que matava, assaltava, roubava, hoje não mata, não assalta e não trafica mais Não vai não! É, o cara sabe do risco que corre Porque o risco que corre o pau, corre o machado Então ele sabia do risco que ele tava sentando Aí um dia a corda quebrou e foi pro lado dele Ele já matou dois aí, né, tá envolvido na morte de dois, né Traficava, roubava Esse aí traficava, roubava, matava Hoje não rouba, não trafica, não mata mais Tem lá um coringão tatuado nos peitos E o outro pegou a bala na perna Por enquanto, a próxima bala, ninguém sabe onde vai ser, né Ele deverá pegar Mas é isso aí, cara, ó Não compensa, a gente fala todo dia O submão do crime não compensa O cara novo, o dentro tá trabalhando, tá vivendo normalmente Escolhe pela senda do crime E aí a casa pra ele caiu, viu, velho São sete palmos debaixo do chão Terra muita que vai pegar E aí, agora Esse aí tá no hospital Vamos rezar pra que ele pegue Uma bactéria, né Olha, ei Parece que ele pegou a bactéria Pegou a bactéria, olha, olha Morreu 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 Tem a marcha funda, amigo Esse aí, vamos torcer pra que o doutor Ei, o médico diga assim Olha, o paciente Ei, como é que tá o paciente aí? Atenção, liga o desfibrilador O paciente tá aqui Liga o desfibrilador Vai Não vamos tentar salvá-lo Ei, ei Ei É, doutor Doutor, não adianta O paciente Marcha fônebre com coruja Ah Olha aí Um já se foi O outro poderá ouvir também Essa marcha fúnebre O crime Não compensa Não compensa Um dia é da caça Outro é do caçador Cuidado Cuidado Olha, e não chega a 25 anos de idade, né 30 anos de idade E não chega a 25 anos de idade